Rabino Responde Apoio Cultural, Casas Bahia Isso é algo essencial Então tudo que tem a ver com mais coisas superficiais Passam pelo pai Tudo que tem a ver com a essência Passa pela mãe E tem uma lógica Porque nós sabemos muito bem Que a mãe contribui muito mais Para a gestação e para gerar um filho com o pai O pai a contribuição é pequena E é momentânea A mãe vai carregar esta criança nove meses Tudo que ela come Tudo que ela se alimenta Tudo que ela sente Qualquer choque é passado imediatamente para a criança E hoje com a psicologia moderna Nós sabemos que qualquer frustração Também pode mexer com a criança Então são nove meses que a mãe cuida Desta criança, deste feto Com carinho e amor É óbvio que tudo que é essência Como o judaísmo, por exemplo E a vida que ela está dando para a criança Passa por ela Já que o pai tem uma participação menor Apesar que a infirmação genética é igual Neste caso, tudo que é superficial Como o coen e o levi Como a tribo d'Israel Passa pelo pai E aí E aí Obrigado.